E agora eu tô agora na área seguinte Olha o DF aí, vai gravar clipe lá, pai? Pegar umas roupas Pegar umas roupas E já vai dar isso, só marca de roupa Já pensou em algum nome? Então, tava vendo um nome, ó Acho que tem que ter semelhança a DF, né? Será? Não, não sei lá, vai pegar todos os públicos, né? Seguinte, pai, hoje você tem clipe Dá um toque na Jenny lá pra ela se trocar e gravar clipe com você É isso Vai conseguir desenrolar? Lógico Lá lá com ele, pra ver sua cena aí E depois você desce na academia? Fechou Eu vou treinar, a gente vai lá pegar os loucos E como aconteceu o clipe, pai, já sabe? Mas é tipo, ele cantando ela e tipo Ele, como a música, tipo, ele venceu, tipo, como pode dizer Ele superou ela, tá ligado? Tipo, ela mandando bola pra ele e ele superou ela Dá pra gravar lá na loja onde vai pegar roupa, algo do tipo Mas eu quero que a minha gente, ó Fechou? Não, mas primeiro ele tem que convencer a minha Nem sei se ela tá por aí, né? Tá por aí Acho que ela tá vendo hoje Vou dar mensagem aqui pra Nath Que ela resolve isso Pra quê? Pra Nath que ela tá responsável pela... Não, mas deixa ele Acho que ela foi sabe pra onde? Por rosa azul Ah, clínica É Proximamente estético Será? Vamos ir no grupo, você vir no grupo? Eu vi ela saindo Foi a... Foi a Jennifer Frentista Frentista E foi... Que uma honra dela, aquela menina Vem lá, pai, vem lá Vocês estão achando muito Mas eu vi, tava lá E ela saindo lá Ela tá pegada de novo A Nara foi também Isso, a Nara Todas as meninas sumiu, pai Vê a Raiara ali, pai É isso, fechou Vai desenrolar, pai Chega junto, né? Será? Bora lá, pai Bora lá, pô Fala aquela música Canta um trecho pra ela Fica lá, rapaz Vamos, vamos A gente deve vai travar Acho que ela tava ali Ela aí em cima Acho que ela tava aí em cima Essa casa aí de cima Raiara Vem aqui Tá ocupada? Você tá ocupada? Tá passando a minha boca na cara aqui Então, você vai estar ocupada na digitagem? Não, por quê? Porque eu vou fazer um clipe E eu queria que você participasse Participa Pode ser, então É isso, rapaziada Acertou? Voltou, é Voltei, tá ligado Eu tô fazendo um clipe Abandonou, gente? Eu não abandonei em nada Tava meio sumindo ainda Estudando Ah, isso aí Fechou? Que hora vai ser? Daqui a pouco, né? É, daqui a pouco Então, fechou Então, fechou Vou mandar mensagem Então, é isso, rapaziada A galera aí já aceitou Participar o videoclipe comigo E é isso Vamos meter em marcha O Eric falou que eu ia travar, né? Pai, Eric Ah, para Só falou e pronto Ele aceitou Não, é isso, macho Mas você já falou horário Daqui a pouco Ela falou daqui a pouco Não, mas ela é lenta Já vai lá de novo Fiquei sabendo que você é meio lenta Vai lá, vamos Que hora que vai ser então? Daqui a dez minutos Então já vai se arrumando É, já se arruma Vai lá Vem aqui, afindinho Então, fiquei sabendo que você é meio lenta Então, é agora mesmo É agora mesmo, tá? O videoclipe Sou lenta não É agora? É agora mesmo o videoclipe É agora mesmo o videoclipe Acho que dá Tem que ser que roupa? Você não é lenta? Você não é o horário, não Então é isso, macho Já vai lançar uma lá Que roupa? Qualquer uma, né? A má bonita é que lenta Qualquer uma Não Não, mas é que Às vezes eu não sei Se é funk Se é É funk? Não, é romântico É romântico É romântico É romântico, né? Batidão é romântico É Tipo assim, ó Prometi não me apaixonar Já ganhei no seu olhar Que você não é de confiança Não merece estar na minha cama Eu vou voltar pro baile Não posso mais me apegar Tô solteirão Seguindo o bailão Que ela aguei de mão E pra ela não vou voltar Esqueça É isso Vai ficar massa, macho Vai ficar foda É isso Eu vou terminar a maquiagem aqui Já é isso Pois rápido Fechou E aí, pai? Calma Gostou? Calma A gente sempre tá com o moletom deles aí Entendeu? A Natalia Aí, Natalia Mostra o moletom aí Que você tá aí Da Zoc Entendeu? Não é meu Eu peguei da minha irmã Mas eu tô usando É da marca deles E a gente vai fazer o videoclipe, né? Do DF Vai ser em frente da loja? Nem seja É, em frente Por dentro Sei lá Ele vai pegar um kit pra ele Acho que a gente vai ver Fazer uns takes aqui Depois a gente volta lá pra emoção Ah, fazer lá na emoção? Eu acho que assim Deu família Tá ligado, né? É isso Tá ligado Então, galera Acompanha aí pra você Vê como que vai ser Família, estamos aqui na loja Que vamos entrar A gente já tá vendo a roupa O DF viu a roupa dele aqui Mostra aí, DF Vai fazer com essa roupa aí? Acho que não Ainda tô escolhendo É, a gente só escolhendo A gente trouxe ele aqui pra escolher Qual look ele vai participar do Família Aqui na loja da Zoc Smoke também Deixa eu ver, moco Seu Madruga Seu Madruguinha Top, massa Da hora, viu Esse pão daqui é muito da hora Tem roupa de homem aqui Roupa de mulher Qualidade, hein Qualidade, entendeu, família? Então é isso Vamos aqui Estamos vendo os looks Que a gente tá fazendo pro clipe Pra gente tá gravando pra vocês Fechou? Fechou E aí, Eric Nossa, o câmera é meio Nossa, o câmera é meio Como é que vai ser o clipe aí? Rapaz, ó Chega aí A gente conseguiu desenrolar uma moto Vamos? Não, o melhor de tudo Não sei quem falou Se foi você ou foi ele Ah, vai atrás do novinho No vídeo aqui Sai correndo Sai andando Quer dizer, e eu? Novinho Não me deixe Não me deixe Fudeu, família Eu não sei porquê Eu passei nem pra essa parede É bonito, né Também gostei pra caralho Nossa Aí vamos pegar uma moto, né Parece que vai chegar 900 cilindrados Pesteira Eita Moto L de moto Df de moto Só que não pilotando, né Porque não pode O Smoke sabe pilotar Então vai dar bom Dá bom, então É isso, galera Isso aqui vai ficar foda, rapaz A gente volta aí Então vamos chegar assim Prometi não me apaixonar Já ganhei no teu olhar Que você não é de confiança Não merece estar na minha cama Eu vou voltar pro baile Não posso mais me apigar Tô solteirão Seguindo o bailão Já larguei de mal E pra ela não vou voltar É o DJ's bokei Ai, 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 ai E o meu ar Dormente não me apaixonar Já ganhei no teu olhar Que você não é de confiança Não merece estar na minha cama Eu vou voltar pro baile Não posso mais me apegar O que que vai chegar Olha a paixão, menina Ele não é de paixão, menina E não vai me apaixonar É a paixão Não vai me apaixonar Com a rapaz Ele não é de paixão Ele não é de paixão E não tem que ter uma rapaz E não tem que ter uma rapaz Eu não tenho um capaz Então lá ligou o carro? Ele não tem que ter uma rapaz Solta a música Fala, velho Pode ligar o gris aqui Liga Pera aí Pera, pera, pera Eita Os bastidores O que é isso? O smoke no toque É isso Acabou Vai Três, dois O que liga a luz aqui do carro? Pode vir Oi 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 A gente vai ficar com o gordo, o patato só toquei pra minha cara Todos os dias, todos os dias, todos os dias A gente vai ficar com a barriga, a barriga e a barriga E pra ela não vergonha, pra ela Tocando a mão, o último bailão, o cogeado da gata Caneta o mais o som, que é esse verão E ela se ama, na vida não tem a vida ainda Tocando a barriga, mas a gente tá linda, linda Que o jato só vai ser linda Mas a cabeça não tem a vida, mas a bolo já tá linda Que esse sobe mais um pouco Vom, que chugou de novo Vucana, se aguarde pouco Relaxa com pouco Aí, o Auque, tem direito, irmão Irmão, fina, fina Faz o vídeo do Esmoque Tá chovendo Não passa, mas vai encaixar esse carro Vamos ali na loja ali escolher uns kits, entendeu? Vamos ali na loja ali escolher uns kits Já era, macho, esqueça Olha a saída Bora Já é, já ficou lá da loja Tá bem Fechou? No nariz Põe a tia mandando a cara Etiqueta no contador de ir lá É isso, motorista aí Mais um Agora sou eu? Você? Não vai ter você Vai hoje? Vai Tô zoando Você já vai correr atrás do desco É Você quer correr tanto atrás do novinho? Pega o mocilão Pega o novinho pra mim Tô brincando, não quer saber mais de homem não, Deus me livre Parabéns Parabéns aí Tô olhando aqui, só tô gravando Tá bom Vem melhor Vem melhor Eu não sei também Eu não sei, você não explicou nada ele O que que vai? Da hora, mano, tchau Não vai não Não vai não Só que deve saber se você passa direto Se eu vou ficar parando aqui Eu pensei que você ia Tá ligado? Vai, vai, vai Como que vai ser? É só vim também, vocês lerem o meu bem E aí, Lu? Se não se cumprimentar, vão sair pra outra do Eliton Caraca, filhote, tá bonitão Pode falar mesmo, pode falar mesmo 3, 2, 1, vem Pode sair, filho Tá 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 Vem de novo Ô, égua Vem de novo Pega aí, vai pegar Vai pegar, mãe Vai pegar, mãe Vai pegar, mãe Pode ir Vai, vai pegar, vai pegar Vou pra onde? Eu vou entrar na loja Dá uma peça Vem de novo Vem de novo Vem de novo Vem de novo Vai pegar, mãe Vai pegar, mãe Vai pegar, mãe Vocês tem o meu소� welche? Você tem o meu look Vai Produção Vai pegar, eu vou Vai pegar Qual é? Vem de novo Vem de novo Vai ter o meu Um jogo Vai pegar Por trás São Bola, pega aí, pega aí. Você é tomada papo, cara. Você é tomada papo. Amanhã é bom negócio. Vem. Com 10 patas, você vai tranquilo. Com 10 meninos, entendeu? Não, não. Você tá louco, você tá louco. Você tá louco, você tá louco, você tá louco. Você tá louco, você tá louco, você tá louco. Você tá louco, você tá louco. Eu tô louco. Aconteceu. Ué! Respirando. Não vou voltar É o ILOC na produção É o ILOC na produção É o ILOC na produção E aí Aí Ler Foi? Você é tonto E não me apaixonar Olha isso Vai, é lindo, cara. Deu bom? Ficou legal. O menor já tá inventando, quer ir pra Guarujá. Que? Não ficou legal? Não gravou todo o clipe? Todo não. Mas ficou legal a parte lá da... Ficou legal? Chegando de carro lá, ele. O carro do cara lá. Ele dirigindo? Não, o Smoke. O Smoke também foi? Foi. Tá aqui dentro. Queria agradecer a Zóquia aí, né? Nossa marca de boca. Fidelizando a galera. Deixa o Instagram da dele aí. E ele foi selado na quebrada dele, né? É. Ele falou assim, aí o menor é daqui, né? Foi na quebrada aqui mesmo. E a gente tem a missão aí, né? De fazer a marca dele. Então a Zóquia também vai, vai, vai. Fazer esse lance da marca dele aí. Pra ele ter a responsabilidade de ter uma marca, né? Então é isso, mano. Deu bom? Ganhou blusa também? Não, esse daqui é da Isabela. Eu peguei a mão pra mim aqui. Tu não ganhou, ele deu uma blusa. Esquece, é isso. Isso aqui é do seu filho. Eu vi uma preta dessa lá na vitrine, tava muito bonita também. Um. Ai! Ih! Isso aqui. O pum. Esse aqui é outro pro outro. Nossa, ela não tá em força. Ela não tálimpica. E aí? E aí